Olá a todos, amplificador Atomic Drive com defeito, bastante característico de problema nos potenciômetros, alimenta o aparelho, liga, e temos esse ruído, o volume está no máximo, aqui, acredito que dá para perceber, o drive desligado, porém, o defeito se repete, vou abrir e mostrar o reparo para vocês, no alto-falante tem o positivo e negativo, remove para facilitar o manuseio, aqui, inclina, pressiona um pouquinho, aqui a gente observa que o amplificador por dentro está bastante sujo, e além de algumas evidências de que já foi mexido, conforme aqui na chave seletora, não sei dizer se é original essa cola quente aqui, a princípio está com aparência boa, só que, porém, bastante sujo, então é necessário, no mínimo, fazer uma limpeza interna também, e para corrigir, no caso, esse chiado, esse ruído dos potenciômetros, vou efetuar uma limpeza em primeiro momento, e aí depois eu mostro para vocês aqui o que fazer para recuperar, ou até mesmo, se for necessário, fazer a substituição dos potenciômetros, porque esses ruídos, quando, no caso, ajustando os volumes, grave e médio, conforme foi feito no início, isso é muito característico dos potenciômetros com sujeira, assim como se, ao decorrer da manutenção, aparecia algum outro defeito, aí, vocês vão ficar cientes... Esquimado, estão trancados, não querem sair, haviam sido colados, ó, dentro, muito provável que utilizaram o Superbond, e, inclusive, eu consegui remover esses caras, sem estragar. Olha só, acredito que todos foram colados. Olha aí, pessoal, isso aqui é algo que não se faz, ó. Ó, esse aqui eu quase colou o eixo, inclusive, ó. Tem tanta cola que chegou a pegar lá na palquinha que prende ele, ó. Olha aí. Veja o estado que tá, esses potenciômetros aqui. Em últimos casos, eu vou trocar e vou mostrar pra vocês aí, mas, a princípio, eu acredito que, pelo ruído, apesar de não ser muito, a gente consegue recuperar com apenas uma limpeza aqui. Aqui tem uns pouquinhas. A gente puxa pra trás, a princípio é uma aparência boa da placa, exceto a sujeira, né? Aqui eu tenho uma dica importante, pessoal. Essa chave de drive dos amplificadores Meteoro, tá? Ela possui seis terminais, ó, que nem vocês estão vendo aqui, ó. Então, se por uma coincidência vocês procurar, pesquisar em algum site, alguma coisa do gênero, e vocês não conseguirem esse modelo em específico, vocês podem retirar ela de roteador da internet, tá? Porque a chave, ela é igual. Passado um pincel pro lado interno. Agora eu vou adicionar um limpa-contato nesses potenciômetros, inclusive nessa chave aqui, que tá tudo com ruído, gerando ruído, né? E aí vamos fazer um teste pra ver o resultado final aí, se apenas isso aqui resolve o problema, né? Assim como também conferir, né, esses componentes, principalmente a SR desses capacitores da placa aqui, pra ver se tá tudo em ordem, tudo ok, né? Ou é necessário alterar mais alguma coisa aqui, tipo, substituir algum componente ou alguma coisa do tipo. Limpa-contato. Movimento um pouquinho. Fica mais leve o eixo, que eles estão com o eixo pesado. E a princípio é isso. Agora eu faço um teste, certo? Ó, isso aqui é por causa do aterramento, tá, pessoal? Isso aqui não quer dizer. Ó, ele ainda continua com o enchiadinho. Esse aqui é o de volume, mais precário de todos. Então aqui a gente sabe que apenas uma limpeza com limpa-contato não foi o suficiente. Então eu vou trocar todos. Olha, perceba a sujeira desse gabinete, olha só. Quantidade de poeira. Olha. Então... 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 Chega, 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 chega. Chega! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Um pouquinho de plástico aqui só encosta, tá pessoal? As bolas trincam bem fácil, então tem que ter cuidado. Então aqui o cabeçote limpo, já tudo no lugar. Olha a diferença, o aspecto bonito que dá. Fazer uma limpeza nessa parte de trás. Olha só, apenas um paninho já valoriza um monte. Já dá uma cara melhor. Um aparelho que antes, pelo excesso de sujeira que tinha, a gente não dava nada. No primeiro momento eu passo um pincelzinho aqui, não tem muito segredo. Só o pincel já resolve aí 40% do aspecto. Então com esse produtinho aqui você renova um aparelho que estava com aspecto feio e bastante sujo. Circuito é revisado, o aparelho funcionando. Feito uma limpeza bastante rigorosa, tanto no cabeçote como também no lado interno e externo de todo o aparelho. Vou adicionar no lugar. O aperto final dos parafusos, encostar bem. Processo de remontagem quase concluído. O circuito foi revisado, o aparelho foi limpo, interno e externo e também os potenciômetros dele, como placa e tudo mais. Está tudo ok. Então agora vou fazer a limpeza só dos quinobs de volume e aí eu retorno e mostro para vocês o resultado final com ele funcionando certinho, sem os chiados indesejados causados pelo sujeiro dos potenciômetros. Os quinobs foram lavados, porém não consegui remover 100% o resto de cola que ficou. Agora ele ficou um pouquinho justo para entrar. Aqui o lugar também. Então aqui a gente tem todos os potenciômetros no lugar. Todos os quinobs de potenciômetro no lugar. Já havia testado, o aparelho está limpo, foi recuperado. Com o drive. Com o drive. Com o drive. Música Música Isso aí rapaziada, fico por aqui Grato a todos que visitam o canal, não deixem de se inscrever Dá aquele like, comenta, curte, compartilha Não esquece de ativar as notificações pra ficar por dentro das novidades do canal Um abraço, espero que todos tenham gostado Fui